Eu prometi, chegou a hora de mostrar o muro das fedorentinhas. Elas estão com tudo nesse verão. Todo verão, né? Quer dizer, o verão nem chegou, ainda é primavera. Então fica aqui comigo que eu vou passar tudo o que está acontecendo nesse um ano de montagem do muro para que você agregue na sua experiência. Meu nome é Grazi Pittencourt e você está no canal Alma em Flor. Estou começando aqui do início do muro. Vou até lá no final mostrando uma por uma. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você coleciona fedorentinhas? Deixa aqui nos comentários para mim. Sabe por que elas são chamadas de fedorentinhas? Que nome mais pejorativo, né? Será que faz jus? Deixa aqui para mim nos comentários. E eu quero te convidar a me seguir na minha conta no Instagram que eu vou deixar aqui para vocês. Por quê? Porque toda vez que tem uma foto, que alguma flor abre, eu posto no meu Insta e as flores são lindas. Vale a pena dar um pulinho no Instagram para apreciar a foto, dar aquela curtida e compartilhar com a turma. Tem uma novidade. Estou preparando, fazendo mudas de fedorentinhas e de fedorentinhas diferenciadas para vocês, para poder, para o ano que vem. Para agora eu ainda não tenho porque elas estão sem raiz. Mas para o ano que vem a gente vai ter. Então corre lá no Insta, começa a me seguir que a gente vai começar a trabalhar com fedorentinhas e algumas plantas diferentes. Tudo vai estar no meu catálogo ou então basta me chamar no WhatsApp. Tá bom, gente? Bora lá que eu vou começar a mostrar por que esses vasos aqui ainda estão vazios. Então vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho três vasos. Meia cuia de parede. Boca 21. Por quê? Você fala, Grazi, mas fedorentinha não gosta de vaso pequeno? Sim, mas algumas têm o corpo vegetativo grande, robusto e precisam de um vaso maior. Mas são pouquíssimas as que se encaixam nessa condição. Não deu tempo ainda de plantar. Gente, tá uma loucura aqui na Alma em Flor. E olha só, eu tenho um muro enorme para mostrar para vocês. Então vamos lá. Uma coisa que tem acontecido muito aqui. Passarinho tirar minha plaquinha. Aqui eu tenho um piarantus atro sanguíneo que, olha, demorou para essa muda ficar bonitinha assim e nem bonitinha assim tá. Porque ela estava muito desidratada, ela se hidratou por aqui e ela vai começar a crescer. Já está soltando o brotinho bonitinho aqui na ponta. Tá? Então dessa daqui não tenho muito para falar. Essa daqui dá uma flor espetaculosa. Está indo super bem no Tivira Linda. Essa é a ideia dela. E nada aconteceu com ela. Órbia caudata versus cruzamento com a estapélia. Já me deu flor. Já publiquei no Insta no ano passado. E é isso que vai acontecer, ó. Ela vai começar a criar galho e ficar pendurada. Vai ficar pendente. Vazinho, meia lua, boca 13. Super pequenininho, tá? Do Vale Apolita. Ainda não vi flor nela. Mas está aqui também, ó. Caminhando. Uma hora vai ficar pendente. Também vazinho 13. Essa daqui eu quase perdi. Olha o cotoquinho que sobrou. Mas resistiu e está indo super bem aqui no Tivira Linda. Quando eu plantei, plantei um substrato típico de suculenta, vaso que não respira. Óbvio que com o tempo, sol, chuva, sol, chuva, eu vou ter que trocar esses vasinhos, porque eles vão acabar ressecando. Mas vaso que não respira, porque são plantas que, num determinado tempo, muito calor, se elas ficam muito tempo sem água, elas desidratam muito fácil. Órbia Gilbert. Está lindona aqui, ó. Aqui secou. Começou a dar podridão por fungo, daqui de cima para baixo. Secou sozinho. Eu só fiz isso e tirei fora. Ó. A hastezinha que não deu certo, mas elas reproduzem muito rápido e, de modo geral, não dão BO, não são chatas. Essa eu perdi, a órbia variegata negra, mas eu já comprei uma nova muda para repor aqui. Não sei dizer nem como foi, porque eu não percebi. Aqui eu tenho esta pelha cedrimontana. Estou doida para ver a flor dela. Ela é maravilhosa. Mas ainda não vi. E o que eu tenho observado? Nesse pedaço do muro, que eu não tenho nenhum tipo de vaso em cima, o mato não está me dando trabalho. Aqui eu tenho a roérnia valcarte, SSP valcarte. Ainda não vi flor nela. Mas, ó, está super bem. Já dá até para eu tirar a hastezinha para fazer muda. Aqui eu tenho a transvalência híbrida. Acho que já vi flor nela, ó. Vi o matinho, vi o planta. Tira fora. Porque essas plantas, aqui é uma eufórbia. Desenvolvem raiz muito profunda. E aí acaba prejudicando a sua planta, porque o substrato demora demais a secar. Eu vou vir aqui depois com uma pinça para conseguir tirar esse pedacinho que eu não consegui. Essa daqui me deu flor recentemente. Maravilhosa! É a estapele irsuta, variedade irsuta. Maravilhosa! Pode ver que a flor acabou de fechar. Mas a foto está lá no meu Instagram. E lembrem-se, agora eu estou trabalhando também com catálogo. Não tenho fedorentinhas ainda no catálogo, porque eu estou multiplicando. Mas muito em breve eu terei. Estapelea paniculata, SSP, citula. Ainda não vi flor. Estou doida para ver. E aqui começa aquela parte onde eu tenho vasos em cima. E aí o mato acaba me atrapalhando demais. Huérnia rubra. Não lembro se já vi floração. Olha, tem que tirar. Gente, agora no verão o mato cresce de uma forma assustadora, né? Haja tempo para dar conta do mato. Olha, quando acontece isso, eu deixo secar e simplesmente tiro. Ainda não está seco. Convém também cortar aqui embaixo e cicatrizar. Se estiver em tempo chuvoso, cicatrizar com cola mesmo. Ela rebrota ao redor e vai tudo super bem. Aqui tem uma com flor, para vocês não falarem que não vai aparecer nenhuma florzinha. Não estou enxergando que eu estou filmando. Olha que linda. Adoro. Adoro. Essa daqui é a Huervalia tea rose. Outra que está indo super bem. É uma híbrida vermelha. Uma Huérnia híbrida vermelha. Aqui, olha. Essa sofreu. Essa haste está bem florida. Está bem sofrida. Inclusive, ela está sem raiz. Vou levar ela lá para dentro, para tentar enraizar. E mais. Mato. Tem que fazer uma limpa e tirar tudo. Procumbens. Também está indo. Sofreu quando eu coloquei aqui, mas a sombra desse vaso está ajudando. Essa daqui. A verrucosa. Já me deu muitas flores. Não é das que está mais bonita. Estou mostrando para vocês verem a real. Sem esconder nada. O danado do mato. Essa daqui é a Nemo. Não vi flor ainda na Nemo. A flor da Nemo é linda. Olha o danado. Esse mato aqui é cruel. E agora, eu criei uma dificuldade. Porque eu parafusei o vaso. Direto no muro. Não tem nenhum suporte. Porque acabou que a gente ia fazer de outra forma. Mas ia ficar muito caro. E aí, a gente fez direto no muro. E aí, o mato. Fica difícil tirar nessas pontas. Mas olha como elas sobem. Passam pelas pedrinhas. E vêm normalmente. Essa daqui. Eu quase perdi. Ficou uma hastezinha só. Não sei se aqui está vindo flor. Ou se é broto. Está muito cedo para dizer. Aqui. A haste que eu coloquei para enraizar aqui mesmo. A quinta branca. Ainda não vi flor. Lúcia vaga. Também ainda não vi flor. Mas te convido a ir para o meu Insta. Porque tem muita flor lá. Órbia Cúperi. Não lembro se já vi flor nela. Aqui. Essa 33. Não vi flor. Quase perdi. Enraizei um pedacinho da haste aqui. Deu certo. Ela está vindo bonita. Aqui a Órbia Laticorna. Ainda. Ai, vai vir flor. Ó. Aqui na ponta. Deixa eu dar um zoom. Aqui. Na ponta do meu dedo. Da minha unha. Botõezinhos de flor. Logo vou descobrir qual é a flor. Essa aqui é uma bem comum. Linda, linda, linda. Freire indica com a caraluma. Que eu esqueci o nome agora. É um cruzamento. É uma híbrida. Dá uma florzinha vermelha. Linda, linda, linda. Aqui. A Huervalia White Eyes. Publiquei recentemente foto dela no Insta. Tanganensis. Não. Tanganikensis. Perdi. E muito provavelmente foi o mato. Ok? Ó. Mato. E a gente tem que tirar com a raiz. Porque senão a gente só está fazendo poda. Aqui é a Baleanthus prognathus. Aqui. Perdi. E muito provavelmente foi o mato. Olha o que o mato faz. Olha o novelo de raiz. Ó. Tudo raiz no mato. Olha só. Percebe por que é importante tirar? Porque senão a gente perde a planta. Porque não sobra nutriente. Fica muito tempo molhado. Essa daqui é maravilhosa. Estou esperando a floração dela para mostrar para vocês. É uma das que eu amo demais. É uma das que eu amo demais. Não. Já veio. A flor está fechadinha, eu acho. Ó. O mato. Então a gente tem que fazer essa manutenção. Essa limpeza. Impensa é muito mais fácil, claro. E eu não tirei o danado. E tem mais aqui atrás. Vou ter que vir aqui. Semota. Já me deu flor. Está no Insta. A lipidicola de semente. Ainda não lembro se deu flor. Tantas já deram flor, mas eu não tenho tudo de cabeça, né? E olha, ela vai andando. O último brotinho dela está aqui. Essa daqui é Estapelianthus Hard Clone 2. Ainda não vi flor nela. Estou curiosa para saber a cor. Red Belly. Já vi flor. E é maravilhosa. Num tom de amarelo lindo. Orbia McDougall. Clone 2. Não lembro de ter visto flor. Também está indo bem. Estou doida para ver flor dessa. Porque a flor é bem escura. Mas ainda não deu flor. Está crescendo. Está vindo o brotinho. O brotinho vem de lá de baixo. Super bem e saudável. Deixa eu tirar essa praguinha aqui. Mas ainda não vi flor. Berlinensis. Olha como está linda. Olha que vegetal exuberante. Mas ainda não vi flor. Também não vi flor nessa daqui. Olha o mato. Não é mato. Aqui é uma família das eufórbias, segundo me falaram. Mas tem que tirar. A flor dessa daqui. Essa daqui eu acho vegetal mais bonito que a flor. Acho uma graça ela. Toda peludinha assim, né? Parece espinho, mas não machuca em nada. Essa daqui eu estou doida para ver flor. Orbia Melanta com a estapele ursuta. Estou doida, doida, doida. Não vi flor ainda. Olha só. O calanchô e praguinha. E ela resolveu crescer aqui para trás. Olha. Ai. Pronto. Soltei ela do muro. Essa daqui eu já vi flor. Eu criei agora lá no Insta, gente, uma playlist para as minhas fedorentinhas. Então, se vocês forem para lá, vocês vão ver as ideias. E tudo o que eu tenho na coleção. Comecei recente, tá? Estapélia, Yetelfi. Com a ursuta. Publiquei flor recentemente. Essa daqui, o passarinho, o danado do passarinho, tirou minha plaquinha daqui e eu não achei a plaquinha. Então, não sei nem quem é. Vou ter que esperar a floração. Mato seco. Aqui, a Wismane está vindo bem. Não sei se já vi flor dela. Agora, deixa eu dar uma volta aqui. Ai. Porque eu estou na valeta. Essa daqui, de verticata amarela. Não vi flor e acabei de ver que tem um botão perto do muro. Elas gostam de fazer isso comigo. Sabe? Dar a flor virada para o muro. Fico doida com isso. Porque eu quero ver a flor. Fotografar e filmar a flor. E fica bem difícil quando dá para o muro. Mas ela não resolveu crescer para trás? Orbea pelia e berlenses. Deu flor. Mas não lembro. Essa daqui. Esta pelia de verticata pink. Ainda não vi flor. Essa daqui é uma repetida. Tá? É uma planta repetida. Aqui. Passarinho carregou a plaquinha. Olha o trabalho que o mato dá. Mas está vindo um botãozinho de flor aqui. Linda. Essa daqui é a harde branca. Maravilhosa. Opa. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Dez vezes maravilhosa. Tem foto lá no meu Insta. Slope. Essa flor também é muito linda. E essa planta é muito, muito, muito. Muito florífera. Nossa, como ela dá flor. Muitos e muitos e muitos e muitas flores. Se eu for ficar publicando toda flor que ela dá. Cada vez que ela dá flor. Eu só vou mostrar ela. Vai ser o Instagram dela. Aqui. Eu tenho uma. Não estou conseguindo nem ler. Mas vai me dar flor. Tem botãozinho. Aqui é a Estapélia Astéreas Amarela. A flor é maravilhosa. Outra Gilbert. Olha só. Descobri que eu tenho duas. Mas essa é a híbrida. Aqui. Essa aqui é a Estapélia Montanace. A flor, se eu não me engano, é vermelha. E cheia de espículas. Ainda não vi. Mas é Estapelianthus. A coisa mais linda do mundo. Aqui é a Estapélia Somoensis. Também não vi flor ainda. Estapélia Irsuta Mateus Pes. Já vi flor. É magnífica. Magnífica. Aqui, isso acontece direto. Roérnia Rosa. Vira e mexe, eu tenho... Nossa, não filmei, gente. Desculpa. Roérnia Rosa. Vira e mexe, eu tenho sementes. Que as mosquinhas aqui fazem a festa. Não lembro se eu vi flor nessa. O passarinho jogou a plaquinha no lixo. Não vi esse piarantus da flor ainda. E os piarantus, de modo geral, não gostam muito de sol. Sol muito forte. O vegetal fica meio queimadinho. Eles vão bem mais embaixo de um sombrite, de uma proteção. E aqui o meu está noentando. Paniculata. Outra que dá muita, 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 muita flor. Aqui, podem ver, ela está secando de cima para baixo. Então, eu vou cortar essas pontas. Cicatrizar com cola, porque estamos em época de chuva. Para não descer esse problema até lá embaixo. Caraluma, bucharte. Não vi flor ainda. Estou enraizando mudas para venda. Esse piarantus dá muita flor. Muita, 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 muita flor. Aqui é a estapélia landertise mini. Ainda também não vi flor. É aquela que dá aquele cone comprido vermelho. Ainda não vi flor nela. Aqui, eu acho que é a hard vermelha. Eu estou numa luta com essa menina. Vocês acreditam? Tão popular, tão tranquila. E eu estou lutando com ela. Agora, eu estou com três hastes bonitas aqui. Mas já perdi muitas e muitas hastes dela. Vamos ver se ela vai para frente agora. Essa daqui é uma caraluma rara, que dá uma flor num azul bem escuro. Maravilhoso. Tem foto no Insta. Aqui, sem ID. Não sei qual é. Aqui, a estapélia gigante. Variedade grande flora. Original. Não é a híbrida que a gente encontra com tranquilidade por aí. Também sem plaquinha. Ai, a huérnia. Não dá para ver. Mas vamos lá. Vamos aos detalhes da flor. Olha que coisa mais linda. Poderosa, né? Aqui, muito mato. É a landertise comum, da flor grande. O mato, por aqui também. É a huérnia, pure, primulina. A florzinha é linda amarelinha. Linda, 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 linda. A istrix. Eu quase perdi, gente. Ela veio para cá. Era uma muda gigante. Já estava pendente. Ela deu fungo no verão. Está difícil limpar aqui. Ela deu fungo no verão. Sobrou um cotoquinho. Que eu achei que não ia para frente. E olha só. Ela está voltando. Olha o mato. Olha a dificuldade para tirar o mato. Olha o que é raiz. Isso acaba com as nossas suculentas. Por isso que não pode deixar. A gente tem que estar sempre fazendo a limpeza. Aqui eu tenho a zebrina. Aqui nasce 11 horas em todos os meus vasos. Coisa de passarinho. E aqui eu tenho um cruzamento de uma órbia com uma estapele, se eu não me engano. Que dá uma flor bem fedidona. Uma flor linda, mas bem fedida. E vai me dar bebezinhos aqui. Aí para cá eu tenho mais fedorentinhas. Que não foram para o muro. Então esta aqui é uma bem comum, que dá uma florzinha a vinho. Esta daqui replantei e agora ela está vindo bonita. É a estapelea 1018. Não vi a flor ainda. Mas esses brotos foram só depois que eu replantei. Coloquei bastante terra de diatomácea no substrato. Esta daqui. Eu acho que é aquela mesma que eu mostrei. A foto no muro. Dá muita flor, gente. Muita, muita flor. A hernia é 12,50. Olha o mato que fez com o meu vaso. Nem sei o que eu tenho aqui. Matando minha planta. Aqui para cima eu tenho a estapelea ursuta clone 1. Aqui eu tenho a desmentiana. Que é magnífica e vai me dar florzinha. Para cá eu tenho a estapelea getlef. Que é maravilhosa. O meu reels da flor dela viralizou. Está lá no Instagram. Para cá tem mais. Aqui eu tenho um vaso com três espécies. Aqui é uma caraluma. Caraluma folkeri delbosci. Aqui eu não sei quem é. E aqui é... Talvez caraluma umbelata. Não sei. Essas duas não deram flor ainda. E tenho a tanganensis. Aqui que dá uma flor lindíssima. Lindíssima. De modo geral eu acho que eu estou tendo bastante sucesso na minha mureta. As dificuldades realmente são remover os matos. Isso é algo que está sendo difícil. Mas tirar mato de vaso é difícil e chato em qualquer lugar. Tem algumas plantas que estão na mureta e que vão permanecer na mureta. E com o passar do tempo eu vou construir... Eu comentei com vocês. Eu vou construir uma mureta lá. Próxima ao pergolado. Para levar algumas plantas mais sensíveis. Como as esquisitinhas. Os meus mesembos de modo geral. Eu vou levar para lá. E as crássulas. Para o verão o sol não judiar demais. Porque o sol da tarde vai passar pelo sombrite. E vou fazer aqui mureta de fedorentinha. Por quê? Porque eu vou fazer mudas extras. Para mim. Porque quem tem um não tem nenhum. Então é melhor ter dois vasos de cada. Ou pelo menos daquelas que são mais caras. Porque as fedorentinhas a gente encontra. Vazinhos por aí. Custando 15, 20 reais. Mas também tem aquelas que custam mais de três dígitos. Cada muda normalmente de uma haste. Então essas mais valiosas. Mais caras. Difíceis de achar. Eu vou criar vasos aqui para cima. Corram no meu Insta. Deixem aqui nos comentários. Se vocês têm ou não fedorentinhas. E se vocês gostam dessa coleção. É um nicho muito específico. Mas que eu estou entrando com os dois pés. Espero que tenham gostado. Um super beijo no coração. E até a próxima. Tchau!